Meus retores, Gonzaga e Tom Jobim, que me tocam, tocando suas notas. No cordel procurei outro caminho, sem mesmice banal de toscas rotas. Não segui os ditames no mercado, no Brasil ser sucesso é estourado, é criar para agradar os idiotas. Cançonetas lugares para vender, embalar os neurones da burrice, ou cordel embasado na mesmice. Tudo isso que a gente pode ver, ao compor e também ao escrever, é ficar bem de longe das patotas, no seu canto, distante das marmotas, e fazer bem aí o seu ligado. No Brasil ser sucesso é estourado, é criar para agradar os idiotas. Vendo aí programas asquerosos, a mostrar tanto lixo musical, um sonoro, bizarro, festival. No cordel vejo outros vaidosos, pobres jecas, comuns, perniciosos, a sonhar conhecer terras remotas. Na província que ficam, solorotas, seu escrito chovendo no molhado, no Brasil ser sucesso e estourado, é criar para agradar os idiotas. Muito aposto dos tais assim famosos, o mercado lhes dá esse espaço, e assim comente em Rio Crás, dá espaço para troços horrorosos. Sem falar de escritos tortuosos, que aí superam todas as cotas, como se fosse merda em compotas, para iludir eleitor desavisado, no Brasil ser sucesso e estourado, é criar para agradar os idiotas. Então, vira aí grande sucesso, festejado pelas rádios dos renais, vá e escreva suas coisas bem banais, e a mídia canalha dá-lhe acesso. Ganharás boa grana no processo, mas serás desde sempre borra botas. Brilharás entre pavos e janotas, tua alma vendida ou abestado. No Brasil, ser sucesso e estourado, é criar para agradar os idiotas. Aqui quem nos fala é Alain Sales, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife.